É bastante comum a surpresa de alguns fãs quando os famosos postam fotos ao lado dos filhos. Isso porque a semelhança deixa qualquer um pasmo, rendendo vários comentários eufóricos. Listaremos alguns casos abaixo, onde os pais e os filhos, chocam com a semelhança física. Enrique Ateli esbanja uma beleza invejável, mas seu filho, Lucas, impressiona ser a cara do pai bonitão. Sempre que posta foto, os fãs elogiam bastante. O lindos não é mesmo? Julia Anquier está a cara da mãe, a atriz Débora Blot. E a jovem é filha da artista com o chefe Olivier Anquier, 57 anos, com quem ficou casada por 15 anos. Sofia é muito parecida com mãe, Grazi Massafera e dois grandes olhos claros da atriz. E a pequena é fruto do relacionamento de Grazi com Cauã. A união durou seis anos, mas, segundo a paranaense, os laços continuam saudáveis. Recentemente, Maurício Matar postou uma foto, sua junto com o filho Luan Anivis, 29 anos. E a semelhança com o rapaz, que nasceu de um relacionamento do ator com a cantora Elba Ramalho, causou repercussão na mídia. E a semelhança com a cantora Elba Ramalho.